Sejam bem-vindos a mais uma atualização de pendrive grátis e sem vinheta. Esse é o volume 2 de setembro e o link está aqui na descrição do vídeo. Aqui no site continua com três formas de baixar. Primeiro aqui é parte única, é só dar um clique aqui, depois apertar aqui em download. Segundo é parte única também, está no Google Drive, só clicar. Vem para essa página aqui, depois aperta em download. Depois aperta aqui em fazer o download mesmo assim. E a terceira opção é dividida em três partes. Você seleciona uma, depois aperta em download. Depois faz o mesmo com a parte 2 e o mesmo com a parte 3. Agora eu vou mandar aqui um salve para as pessoas que estão ajudando com o Pix. Alisson Silva, Benedito Eduardo, Anderson Jairo, Lucas Emanuel, Pedro Maciel, Depósito de Bebidas, Zero Grau, Madison Cell, José e Vines, Severino do Ramo. E aí quando eu terminar o download, vocês têm que extrair. Aqui eu estou usando o Enra para extrair. Aí quando eu terminar de extrair é só enviar para o pendrive de no mínimo 16GB. E é isso aí pessoal. Para mais vídeos como esse, se inscrevam no canal. E até a próxima atualização. E aí E aí E aí E aí